Olá, boa noite. De braços cruzados. Médicos do Hospital de Pronto Socorro de Canoas estão atendendo apenas parcialmente a população em protesto contra atraso nos salários e falta de medicamentos. Troca de presentes movimenta o comércio na semana após o Natal. Uma técnica promete eliminar gordura corporal, toxinas e combater o estresse sem o uso de medicamentos. Superação pelo esporte. A história do maratonista que vai correr a São Silvestre neste domingo e sonha com os Jogos Olímpicos da França em 2024. E as receitas para um final de ano com menos excessos. Bastante atividade física, bastante água. Eu tento não abusar muito, mas depois o cházinho resolve. O Panorama está começando. Médicos do Hospital de Pronto Socorro de Canoas protestam contra as más condições de trabalho e o atraso nos salários. Desde terça-feira, os médicos estão atendendo apenas casos de urgência e emergência no HPS de Canoas e também nas unidades de pronto atendimento Caçapava e Rio Branco. Segundo o sindicato, estes locais estão sem medicamentos básicos, como antibióticos e analgésicos. E há também atrasos no pagamento aos profissionais. Tem médicos que não recebem honorários desde julho, tem outros tantos que não recebem os pagamentos dos salários desde agosto. E o mais agravante disso, eles nos informam que o fundo de garantia está sendo descontado e não está sendo repassado. Há um ano, desde que esse grupo assumiu. Os médicos estão cansados de serem coniventes com o mau atendimento que eles vão prestando, estão prestando para a população. O protesto deve se estender até amanhã, quando uma assembleia vai avaliar se o atendimento parcial continua. A diretora do sindicato relata que os médicos ainda não conseguiram uma conversa com a prefeitura de Canoas, nem com o grupo de amparo à medicina preventiva, o GAMP, empresa terceirizada que faz a gestão do HPS e das unidades de pronto atendimento. A minha mãe, no caso, em janeiro, em dezembro, ela baixou aqui, entrou caminhando e saiu num carro de funerária. A minha filha está ali agora sendo atendida, não deixa eu chegar na porta para olhar como é que está a criança. Quando é verba para arrumar estádio, futebol para a Copa do Mundo, Olimpíadas, eles têm dinheiro. Aí, quando é para a classe mais pobre, eles não se explicam. Em nota, o GAMP afirma que não faltam insumos nas instituições de saúde. Sobre o atraso nos salários, diz que problemas pontuais serão resolvidos. A Secretaria de Saúde de Canoas afirmou em nota que realiza fiscalização permanente nas unidades de saúde do município e que, abre aspas, recentemente, não foram identificados problemas de falta de insumos, fecha aspas. Ainda segundo a Secretaria, todos os compromissos estão em dia, embora o governo do Estado não repasse recursos para o município há dois meses. A população pode fazer denúncias para a ouvidoria de canoas através dos telefones 3425-7622 e 3425-7623 ou pela página da Prefeitura no Facebook. Já a Secretaria Estadual da Saúde informa que os repasses atrasados para as prefeituras estão sendo negociados com a FAMURS e que o pagamento parcelado deve iniciar nos próximos dias. Este ano, as vendas de Natal tiveram alta. É o que apontam os primeiros levantamentos divulgados pelos lojistas. Mas aquela lembrancinha dada aos amigos e familiares nem sempre agrada. Por isso, esta semana o movimento no comércio ainda é grande. O motivo? A troca de presentes. Pesquisa divulgada pelo CIN de Lojas e CDL de Porto Alegre um dia depois do feriado do Natal mostra aumento de 2,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o SPC Brasil apontam um crescimento de 4,72%. E a Associação Brasileira de Logistas divulgou um aumento de 6% nas vendas de Natal. Mas esse valor é nominal. Ou seja... Gastei mais. Deu mais presente cedo? Não, em valores. Gastou mais dinheiro, mas deu menos presente. Exatamente. Para a maioria dos consumidores com quem conversamos hoje, o Natal foi de contenção de despesas. A gente deu menos presente esse ano e gastamos menos também. Era mais um mimo, assim, uma lembrancinha. Esse Natal eu não gastei nada. Não gastei nada, querido. Não dei presente para ninguém esse ano. O movimento no comércio hoje era para a troca de presentes. Já troquei uma camisa por um vestido para mim. E tinha as etiquetas, né, não tira, enquanto não experimenta, não tira. E aí valeu, pronto. A troca sem a nota fiscal é uma política estabelecida pelo lojista. Muitos colocam etiquetas específicas que possibilitam a troca sem a nota. Outros, desde que o produto esteja com as etiquetas originais e demonstre não ter sido usado. A diretora do PROCON do Rio Grande do Sul lembra que o lojista não tem obrigação de realizar troca por tamanho, cor ou modelo do produto. Para que haja troca, as condições são bem específicas. A obrigação de troca é uma obrigação comercial. Ou seja, o lojista deve informar, e isso é uma obrigação ao consumidor, qual é a sua política de troca. Ou seja, é um requisito que o lojista pode solicitar, vamos dizer, a comprovação de que realmente aquele produto foi adquirido na sua loja. Sempre que o consumidor se sentir lesado, deve consultar o PROCON. Essa semana, o expediente do PROCON estadual, na sexta-feira, é até ao meio-dia. O serviço volta na terça-feira, a partir das duas horas da tarde. E a Prefeitura de Porto Alegre paga amanhã o salário integral dos servidores, referente a dezembro. A confirmação foi feita hoje, no fim da tarde. Já o valor das férias e de outras despesas do mês de janeiro vão ser pagas em folha suplementar até o dia 8. Mas para receber o 13º salário, os servidores da capital estão tendo que recorrer a empréstimo no Banho Sul. Quem optar pelo financiamento vai ter as despesas bancárias custeadas pela própria Prefeitura. Já quem não fizer o empréstimo vai receber em 10 parcelas mensais a partir do dia 20 de fevereiro. Zayda trabalhou em uma escola municipal por mais de três décadas. Esse ano, para receber o 13º, precisou fazer empréstimo no banco. Primeira vez que não se recebeu o décimo no dia 20. É triste. Bem triste. Sem outra solução, Martina enfrentou quase duas horas na agência para garantir o décimo. É uma situação realmente muito difícil, assim, um pouco de humilhação, inclusive, porque tem que vir tirar o empréstimo. Eles falam para a gente que não tem nenhuma segurança, inclusive, né, de que está liberado, consignado, mas também não sabe explicar para a gente como que vai funcionar. Dos quase 27 mil funcionários da Prefeitura, entre ativos e inativos, apenas 8 mil são correntistas do Banho Sul. Quem tem conta no Banco do Estado pode fazer o empréstimo, já quem não tem só poderá realizar a contratação do crédito a partir do dia 3 de janeiro. De acordo com o secretário da Fazenda, a Prefeitura não tinha condições de depositar o salário complementar em dia. E os recursos do IPTU e de outros impostos devem ser usados para o pagamento integral dos servidores até março. A gente tem sempre cuidado de dar alguma projeção de médio e longo prazo, porque a gente realmente não sabe, a gente depende muito das transferências federais e estaduais para poder pagar as contas municipais. A gente sabe que até março, em função dessa antecipação do IPTU, a gente tem garantido esse recurso para pagar o salário dos servidores municipais. Não quer dizer que em abril vai faltar, mas a gente não pode dar essa garantia. A gente vai ter um cenário mais preciso e mais transparente assim que houver a antecipação do IPTU, após o dia 3 de janeiro. Há sete meses, a Prefeitura faz o pagamento dos salários de forma parcelada. A situação gerou protestos ao longo do ano e uma paralisação de servidores por 40 dias. O Supremo Tribunal Federal autorizou o Rio Grande do Sul a estender a dívida com a União por mais 20 anos, sem precisar desistir de ações contra o governo federal relativas à dívida. A liminar foi proferida pela ministra Carmen Lúcia em regime de plantão. Com a decisão, o governo do estado prevê economizar R$ 1,5 bilhão nos próximos dois anos. E o Rio Grande do Sul foi o estado que mais criou empregos no mês de novembro. Confira esta e outras notícias no resumo do dia. Emprego em alta no estado. Impulsionado pelo comércio e pela agropecuária, o Rio Grande do Sul criou 8.753 novas vagas no mês passado. Conforme levantamento do Ministério do Trabalho, foi o melhor desempenho do Brasil. Já se considerado todo o país, o resultado é negativo. Em novembro, foram fechados mais de 12 mil postos de trabalho. Termina amanhã o prazo para o saque do abono salarial com ano base 2015. Tem direito ao benefício quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias e teve remuneração média de até dois salários mínimos por mês. Quem atuou na iniciativa privada pode retirar o abono em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Outras informações pelo telefone 158. As ligações são gratuitas. Foi lançado hoje o projeto Verão 2018 de Porto Alegre, resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o SESC. Além da abertura das piscinas comunitárias, o projeto prevê uma programação gratuita, com a realização de atividades físicas, esportivas e de lazer, a partir do dia 2 de janeiro. Ainda nesta edição, veja as dicas de uma nutricionista para evitar os excessos alimentares neste fim de ano. E conheça uma nova técnica que promete eliminar gordura corporal, toxinas e combater o estresse sem nenhum remédio. A gente volta já. Fim de ano, mesa farta e bastante bebida. O resultado? Muita gente se excede. E aí vem aquela culpa, né? Mas calma, depois da comilança, tem jeito de recuperar o organismo, sim. O pernil já está esperando para ir para a panela, mas o churrasco do Natal ainda causa estragos em muita gente. Fim de ano é assim, gordice que não acaba mais. Muitos abusaram das bebidas ou da sobremesa. Tudo foi cruel. Eu não abusei, né? Mas o pessoal ali abusou, né? E não termina no Natal. A professora já está preparando a comilança do ano novo. Bastante coisa. Bem docinho. É, para fazer panetone e outras coisinhas mais. Mas como fazer para se livrar de tanto excesso? Cada um com suas dicas. Bastante atividade física, bastante água. Eu tento não abusar muito, mas depois o cházinho resolve. Mas dá para desintoxicar comendo bem. Este restaurante trabalha só com alimentos orgânicos e livres de lactose e glúten. Uma das receitas é o macarrão sem carboidrato. Ele é preparado com abobrinha, um queijo feito de castanhas e inhame, molho de tomate, amêndoas trituradas e brotos. É um prato super colorido, super detox, super saudável, né? Para quem exagerou nas festas de finais de ano, enfim, né? Então, a maneira de comer um prato super leve, super nutritivo. Folhas verdes também ajudam a desintoxicar. Este suco detox é feito com couve e as panques, plantas alimentícias não convencionais. Algumas nascem no quintal e muitos não percebem que elas podem alimentar. E tem também os shakes, que podem substituir uma refeição. Esse é o de banana com espirulina. A espirulina é uma alga, ela é rica em proteínas, né? Então, as pessoas também, né? Que querem fazer uma dieta sem carne, enfim, né? Pode substituir esse shake na alimentação que vai estar ingerindo proteína, assim, né? Uma proteína vegetal. E depois dos excessos de Natal, muita gente também tenta amenizar o prejuízo com uma atividade física. Agora, no verão, muitos acham bem mais divertido treinar na rua do que ir para a academia. Aqui na capital, um dos locais mais frequentados por quem curte exercícios ao ar livre é a rótula das cuias, de onde fala ao vivo o repórter Carlos Vogt. Carlos, boa noite. Tem muita gente aí tentando gastar as calorias do Natal ainda. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. Olha só, como a gente acabou de ver na reportagem, muita gente comete esses excessos no Natal e com certeza vai cometer excesso também no fim de ano. E com certeza, gente, muitas dessas pessoas, olha, estão se exercitando aqui, algumas porque cometeram esses excessos e outras porque se exercitam como de costume, né? Então, assim, muitas pessoas também procuram informações na internet, trocam ideias com amigos sobre como dar essa curva no excesso de peso. Mas mais importante do que isso é ter a palavra de um profissional e é por isso que nós vamos conversar agora com o educador físico e também atleta de luta Michael Stendorf. Michael, boa noite. Muitas dessas pessoas que a gente ouviu agora na reportagem falaram sobre, digamos que, receitas caseiras para se perder peso, para se dar curva nessa ganha de peso. Mas, como profissional, o que as pessoas podem fazer, que tipo de exercício elas podem fazer para já preparar o seu corpo para esse consumo a mais de comida? O objetivo seria buscar profissionais através de centros de treinamento e academias. Eu recomendo sempre uma atividade regulada por um profissional registrado e dentro da academia trabalhar exercícios de qualidade aeróbica, exercícios de força e também lutas. Por quê? Porque são exercícios que completam o outro. E nesse momento que você estiver num centro de treinamento registrado, você vai ter um profissional cuidando da sua atividade e você vai ter uma potencialização em todos os resultados. O segredo é a continuidade. Bom, e para quem é sedentário? Na reportagem a gente viu uma mulher, uma senhora falando que a gente pode se exercitar mais durante aquela semana. Mas a gente pode aumentar a intensidade do exercício? Não seria melhor fracionar o exercício durante a semana? Como isso funciona? Para quem é sedentário, o importante é começar. Começar, o profissional que estará cuidando dessa pessoa, tem a formação e vai cuidar do treinamento desde o início, meio e a continuidade dessa pessoa, até ela chegar a um nível avançado. E com certeza todos podem chegar. Recomendo chegar com nós lá no centro de treinamento Strong, na Avenida Veiga 223, Cabo dos Soldados, Presidentes, o Leonel e o Paim. Centro de treinamento que eu recomendo mesmo, profissionais de ótima qualidade, piscinas, lutas, exercício aeróbico, musculação, lá é o local. Para quem quer se preparar, não só para o fim do ano, mas para o restante da sua vida, o canal é procurar profissionais, eu recomendo nós. Bom, você acabou de citar vários esportes, né? Por exemplo, para a ceia agora, do ano novo, a pessoa vai cear, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite. O que que, existe alguma dica, algum tipo de exercício que ela poderia fazer antes? Aquela coisa assim de, ah, eu vou comer bastante, eu quero deixar meu organismo preparado para eu comer e já gastar caloria ao mesmo tempo. Com certeza, exercícios de força antes dessa quantidade grande de ingesta calórica, através de musculação, jiu-jitsu e outras atividades que tu tenha, esse tipo de volume. E no outro dia, uma corrida, uma coisa leve, porque você está com o metabolismo ainda carregado dessas toxinas. Tá certo, Maicon, muito obrigado pela tua participação. Dalva, é contigo, nós voltamos para os estúdios. Tá certo, Carlos. Bom, e para quem teme a herança deixada aí pelos excessos de fim de ano, ou quer lidar melhor com essa mesa farta, sem deixar de curtir as festas, claro, nós vamos dar algumas dicas. Para isso, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Melissa Soares. Boa noite, Melissa, seja bem-vinda ao Panorama. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, antes de mais nada, como é que a gente consegue evitar esses exageros nas festas de fim de ano? Qual é a dica? Pois é, a dica, sempre a gente pensa na prevenção, né? Se a gente se prepara o ano inteiro, se a gente tem uma filosofia de vida, né? Que já nos remete a uma alimentação saudável diariamente, nas festas de finais de ano, se a gente comer um pouco além, ou um pouco mais de gulosei, mas, digamos assim, não vai fazer diferença, né? Então, sempre lembrando que para a gente, né? O ano inteiro cultivar a boa alimentação. Mas tem algumas dicas que a gente pode dar durante a semana, né? Entre Natal e Ano Novo, de tomar água com limão pela manhã, né? Por quê? Água com limão, ela ajuda a alcalinizar o corpo, né? E a alcalinização ajuda a eliminar toxinas bem rápido, né? Então, a gente faz mais xixi, né? O trânsito intestinal também funciona melhor. Então, uma aguinha pela manhã com limão é legal de tomar. Isso tem a ver com perda de peso também, que é uma preocupação de muita gente? Ou é só por saúde mesmo, funcionamento do organismo? Também emagrecimento, né? Melhoramento da pele, cabelo, porque é uma hidratação mais potencializada, digamos assim. E a gente equilibrando as toxinas, né? Eliminando essas toxinas e ajudando o nosso trânsito intestinal, né? O nosso intestino a funcionar bem. O emagrecimento acontece automaticamente. Então, vale a pena investir. Uma preparação, né? Pré-natal, pré-ano novo. E para quem realmente passar do limite, tivesse se sentindo mal, talvez até no dia seguinte, tanto por bebida quanto por comida. O que se faz para recuperar mais rápido? Muita água, né? Isso a gente já sabe, bastante água. E eu sugiro uma água, fazer uma água aromatizada, mas a gente colocar rodelinhas de cúrcuma. Que é cúrcuma, ela é anti-inflamatória, então ela ajuda a eliminar esse mal-estar rapidamente. Alguma sugestão de suco detox caseiro? A gente viu aí na matéria, num restaurante, né? Um restaurante do qual você participa, na verdade. Isso. Que tem várias receitas que ajudam realmente a limpar o organismo das toxinas. Para fazer em casa, o que é mais prático? Alguma ideia? Alguma ideia, várias ideias, né? A gente pode pegar maçã, que é altamente detox, aipo também, salsão, dente de leão e hortelã são as mais detox, né? E que funcionam de forma imediata. E às vezes quem tem uma hortinha, né? Ou quem mora em casa tem essas plantinhas nascendo espontaneamente, né? Então é fácil de ter e é só bater com 100, 150 ml de água, uma maçã e umas 4 a 5 folhas. Ficam aí algumas ideias. Toma de 2 a 3 vezes ao dia, que vai fazer efeito com certeza. Lembrando que para perda de peso depois, exercício físico, como a gente mostrou aí na entrada ao vivo, também é sempre muito bem-vindo, né? Com certeza. Então tá certo. Muito obrigada pela sua presença e pela entrevista aqui no Panorama. Obrigada. Boa noite, bom fim de ano. Manter a saúde em dia é um dos objetivos de todos nós, não é mesmo? Em meio a tanta coisa para fazer, preocupações e uma alimentação que nem sempre é das melhores, a busca por tratamentos alternativos ganha força. A reportagem da TV Bom Dia nos mostra uma técnica que promete eliminar gordura corporal, toxinas e combater o estresse, ansiedade em algumas sessões. Tudo isso sem uso de medicamentos. Diariamente convivemos com fatores como dores articulares, nas costas, ansiedade, insônia, causados pela rotina agitada do dia a dia. Outra questão que preocupa bastante a população brasileira, principalmente as mulheres, é a questão estética. Quando o verão vai se aproximando, o maior desejo é eliminar as gordurinhas. E você, já imaginou solucionar todos esses problemas citados apenas deixando seus pés descansar por meia hora em uma bacia de água? O Hydro Detox é um tratamento que combina as propriedades terapêuticas da água com a força da bioeletrônica, aplicando a capacidade de autocura do corpo e gerando saúde. Tem uma bacia, né, a água limpa, a água da torneira. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal na água, que vai formar o campo eletromagnético. Essa cinta, ela tem carvão de bambu com infravermelho, que vai ajudar... Eu acho que eu vou pedir pra cá levantar. Ela vai ajudar na circulação, pra aumentar a circulação, e ajudar na perca de gordura localizada também. O braço, esse aqui, esse eletrodo aqui, essa pulseira, é pra entrar a corrente no corpo dela. O procedimento efetua a harmonização e desintoxicação, carregando íons e moléculas tóxicas ionizáveis, bem como estimula as glândulas linfáticas para o processo de desintoxicação. Eu tenho bastante retenção de líquidos e eu tô querendo perder bastante gordura, no caso, né, tipo, o celulite, essas coisas. Acredito que vai me ajudar bastante, né. Vai eliminar, através da hidro, todas as toxinas que a cliente tem armazenado e incomodando dentro do corpo dela. Porque vai desintoxicar toda a parte das articulações, dos órgãos, pessoas que têm triglicerídeos, colesterol. Vai diminuir muito e são estudos comprovados, né. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira e, ainda, a história do corredor Matheus Cavalcante. Exemplo de como o esporte pode mudar uma vida. É daqui a pouco. Estamos de volta com as informações da previsão do tempo. Amanhã vai ser mais um dia com predomínio de tempo firme aqui no Estado. Como você vê aí no mapa, a chuva passageira só está prevista aí para a região noroeste e para as cidades que fazem divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas, a previsão é mesmo de sol o dia todo. E tem alerta para a incidência extrema de radiação ultravioleta. Por isso, é bom não descuidar do protetor. Agora, vamos ver como ficam as temperaturas. Em Santa Cruz do Sul, faz calor de 32 graus. Na capital, mínima de 20 e máxima de 30. E no litoral sul, temperaturas mais amenas, com máxima que não deve passar dos 25 graus em Rio Grande. Agora, a gente fala de esporte para contar a história do corredor Matheus Cavalcante. Ele é um exemplo de como o esporte pode mudar vidas. No próximo domingo, o morador da Restinga será um dos representantes gaúchos da São Silvestre, a tradicional corrida que acontece nas ruas de São Paulo na virada do ano. Matheus tem uma rotina cheia no Centro Social Padre Leonardo. É responsável pela fabricação de chaveiros e ainda ajuda no que precisa. Ali, também fica próximo a criançada que tem acesso a esporte e a diferentes oficinas no turno inverso ao da escola. Acompanha a diversão do jogo de futebol, esporte que um dia foi decepção. Aos 21 anos, esse aracajuano jogava em um campeonato em Goiás. Lá, aliciado por um empresário, veio para Porto Alegre tentar carreira nos times gaúchos. Quando chegou, ao ter que pagar pelo teste, percebeu o golpe. Decidiu ficar, arrumou um emprego, construiu família. Há dois anos, quando a empresa onde trabalhava ganhou inscrições para uma maratona, ele reencontrou o esporte. Com a primeira participação, graças a Deus, me empolguei e continuei. E sigo firme nas corridas. E agora tenho como mestre o objetivo ir mais além. Chegar no nível de elite, estar representando o Brasil e representando essa comunidade guerreira, né? Que aqui cada canto tem o seu sonho, não é só violência. E a corrida é um local que une vidas, une o esporte, amizade, saúde. Uma carreira ainda curta, mas premiada. Esses troféus são algumas vitórias desse ano. A rotina dele é assim, trabalho de dia e treino à noite. Na sexta-feira, embarca para São Paulo para participar da São Silvestre. É a segunda vez que ele encara a corrida. No ano passado, foi a minha primeira vez. Foi muito emocionante estar lá desde a retirada do Crite. São muitas pessoas, em torno de 30 mil pessoas num evento como esse. E dentro da prova, é mais emocionante você estar ali vendo um bloco mais à sua frente, que são os considerados elites, e você largando aquele povão. E podendo completar a prova abaixo de uma hora. E ficando entre 114 na geral, desses 30 mil. E sendo o terceiro melhor gaúcho na prova. Agora, ele sonha grande. Quero poder estar atingindo um índice brasileiro, para poder estar na delegação brasileira para a Olimpíada de 2024 em Paris. É um lugar que eu sonharia muito e vou batalhar muito. Afinal, quem corre não busca apenas desafios, mas muito mais. Não é só correr, você tem que inspirar o próximo. Daqui a pouco, aquele próximo, inspirar o próximo e assim se multiplica, gestos. E com essa história inspiradora, a gente encerra o programa de hoje. Voltamos amanhã, às 7 da noite, para falar sobre as promessas de fim de ano. E para tentar responder a pergunta, o que esperar de 2018? Uma boa noite para você e até amanhã. E para falar sobre as promessas de fim de ano. E para falar sobre as promessas,